Oi, eu sou a Gabi Xavier e esse é um vídeo meio de recomendação, primeiras impressões. Bem, são as minhas preferências, o que eu estou mais curtindo assistir até esse momento na temporada atual de animes. Primavera de 2021, pra quem tá no futuro, ou tá perdido, não sei. Tem muito anime sendo lançado, continuação e estreias. E principalmente das estreias, eu queria aqui trazer um vídeo compilado do que eu estou achando até esse momento. Não tem muito spoiler, eu vou dar uma pequena sinopse e comentário de cada um desses animes, explicando caso você ainda não esteja assistindo. E claro, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo também. O que você mais tá assistindo, curtindo, deixe sugestões e comente esses animes que eu vou falar no vídeo, pra eu saber o que você também acha de cada um deles. Se vocês quiserem vídeos depois dedicados, separados, de algum desses animes, como eu fiz de Fumetsu no Anatae, comentem pra eu saber que eu volto e faço uma coisa separada. Mas bem, conversando, já falando... Ah, antes disso, dicas maravilhosas aqui embaixo em loja.com.br.gabitrachavier. Você tem estampas exclusivas de animes da minha coleção. Tem camiseta exclusiva, vai voltar moletom, tem quatro, você só encontra essas estampas lá. Se comprar e se vestir com a roupa da minha tropa, me marca no Instagram e nas redes sociais pra eu ver também. Muito bem, muito bom, vamos lá. Começando com um anime de um estúdio que uma galera que segue o canal pedia pra eu comentar, ou que ficou com grandes expectativas porque é o famoso Witch Studio. O estúdio que fez as três primeiras temporadas de Attack on Titan, que muitos sentem saudades, e realmente o Witch faz trabalhos excelentes. Esse ano o Witch Studio tá lançando nessa temporada Vivi. Um anime que, olhando a premissa, eu vou explicar pra vocês, ele não parece ser tão incrível assim. Mas a forma que ele é conduzido, e eu não tô falando só de animação, direção, cinematografia, que realmente é tudo muito bom, excelente trabalho. Mas a condução do projeto, o roteiro, a personagem principal, a temática subplot, né? A temática que tá por baixo daquela camada superficial. Isso tá sendo bem prazeroso de assistir e até esse momento foram só quatro episódios. Do que Vivi, e peraí, Vivi Floorite Eye Song, ou algo assim, tá escrito aqui embaixo, do que esse anime fala. Então, é um futuro meio exterminador do futuro. Numa sociedade do futuro, esse robozinho de chão, que se você tem, parabéns, eu queria muito ter um também. O aspirador que vai limpando a sua casa, ele evoluiu. E a inteligência artificial ficou cada vez mais avançada, e você sabe o que acontece quando a gente chega nesse ponto, né? Exterminador do futuro tá falando isso há muitos anos. A inteligência artificial acaba passando por cima dos seres humanos, e fortes como são, extremamente eficientes, a sociedade humana chega em colapso numa guerra. E é assim que abre o anime. Na verdade, a condução da abertura do anime é muito interessante, você fica sem entender, porque a Vivi, ela é uma inteligência artificial, a protagonista, portanto, criada com uma missão. Então, cantar com o coração pra deixar as pessoas felizes. E a gente tem a abertura com a guerra acontecendo. Depois a gente vai entender esse contexto que eu tô explicando, né? Então, tem um monte de robô matando o ser humano, estourando o pescoço, cabeça, sangue, jorrando na tela. E a experiência gráfica não é extremamente visceral, é chocante, porque precisa ser até um ponto X, mas não ultrapassa limites, na minha opinião. E tem uma música de fundo. Nesse primeiro momento, não é a Vivi cantando, é uma outra inteligência artificial que tá num palco, e ela não para de cantar, mesmo que a morte esteja rodeando, explosão aqui e ali, você sabe que o futuro foi caótico. E a ideia do anime é que isso talvez pudesse ser evitado por causa da Vivi. Dessa inteligência artificial, que na verdade o nome original é D.Va. D.Va porque ela foi criada, como eu disse, pra ser uma idol, uma robô que canta e deixa as pessoas felizes cantando. A D.Va ou Vivi, ela era um robô muito especial nessa história, porque ela foi preservada e existia no momento da guerra, e existia 100 anos antes. E por isso que essa transmissão possível entre um corpo da Vivi no futuro caótico, e a Vivi 100 anos antes, vai possibilitar ou dar a chance de que ela possa impedir a guerra. E como que ela faz isso? Com pequenas missões, porque cada guerra, ela tem um pequeno gatilho, ou vários gatilhos, né? E ela vai tentar impedir essas pequenas ações com uma ajudinha de uma outra inteligência artificial que foi enviada lá do futuro, e com outros papéis que vão surgindo aqui e ali. Apesar da premissa que eu já disse não ser nada extremamente, assim, inovadora, a forma que isso é conduzido é interessante, porque a protagonista é robô, é inteligência artificial. Não é como no Exterminador do futuro que você tem o robô e você tem o ser humano ali do lado pra dar aquele balanço entre inteligência sem sentimentos e o ser humano que tá ali do lado conduzindo. O herói Exterminador é o humano. Aqui, o herói, até esse ponto, é a Vivi. E o que a Vivi tem de diferente dos outros robôs? Talvez só a curiosidade, o interesse, a vontade de entender pra além do que a sua programação ou a sua missão determina. Ou melhor, talvez ela queira ir ao fundo, literalmente, do que diz na sua missão, colocar o coração naquilo. Mas o que é colocar o coração se ela não tem coração? Tem um lado poético que vai casar muito com a questão musical também da Vivi e de outras personagens, que vai transformar cenas caóticas em poesia. Ou vai trazer, embaixo daquele plot de entretenimento, ação, porradaria, uma mensagem um pouco maior sobre o que é a vida, o que é a existência, o que é esse robô, o que nos diferencia deles. Então, eu acho que é uma história que promete bastante, está me intrigando, está me deixando bastante entretida e com vontade de continuar assistindo. Fica uma grande indicação pra vocês. Até agora, primeiras impressões desse compilado de vídeo, vale muito a pena. Assista a Vivi. Outro anime que foi muito falado logo na sua estreia, esse tem base em um mangá já criado antes e vocês estão assistindo pelo que eu estou lendo, é Tokyo Revengers. Um anime que também tem um lance meio temporal, né? Porque você percebeu que Vivi também tem uma questão de mudar o passado pra ajeitar o futuro e micro ações que mudam as coisas em macro resultados. Tokyo Revengers tem um Q aqui, mas mais pra Erase It, né? Boku Dake Gai Nae Matido, que pra Exterminador do Futuro. Isso porque a gente acompanha um protagonista que é um fracassado, que a vida não deu nada certo, que ele parece que só empurrou as coisas, que não fez nada, não alcançou emprego, família, nada. E tudo isso tem raiz lá no seu passado. Mas ele é forçado a entrar em contato com esse passado e a gente não entende muito bem por que isso está acontecendo. Então, Takemichi Hanagaki então é esse protagonista de Tokyo Revengers. Ele está no metrô pensando porque naquele dia, naquela manhã, ele ouviu uma notícia de um acidente envolvendo uma gangue que produziu várias vítimas e dos nomes das vítimas, um saltou a sua memória e ele falou eu conheço essa pessoa. O nome de uma das vítimas de uma mulher era o mesmo nome daquela que foi a sua única namorada lá na juventude, na escola, num passado que ele deixou para trás. Uma pessoa que um dia foi muito importante para ele e agora estava morta e aquilo mexeu com ele. Ele está no metrô pensando nisso, na beira da linha do trem e parece que uma mão empurra ele, ele cai e o trem está vindo, ele vai morrer. Sabe aquele negócio de que sua vida passa na sua frente em um minuto? Não foi isso que aconteceu. Ele parece que realmente voltou literalmente para o seu passado na escola enquanto ele era um projeto de delinquente juvenil e ele lembra que a vida dele no passado era uma porcaria e por isso que ele fugiu assim que ele pôde. Abandonou namorada, amigos e toda dor e sofrimento para entrar nessa vida de fracasso que pelo menos não tinha ninguém pisando na cabeça dele. E ao entrar em contato com esse passado, ué, será que ele poderia evitar então a morte da menina que ele descobriu e lembrou que amava muito? No futuro, será que ela poderia deixar de morrer se ele fizesse algo como deixar uma mensagem no passado? Aos poucos, a gente vai vendo nos episódios de Tokyo Revengers que ele precisa fazer um pouquinho mais do que só deixar um recadinho para que a menina sobrevivesse. Não sei o que acontece no mangá, eu não quis ler porque já estava assistindo, não tinha ido o mangá e falei, então quero continuar com os mistérios, mas como eu disse, para mim tem uma pegada de Erased e tem uma coisa que me lembra talvez que só uma pequena ação não resolve, seriam diversas pontas em tese para resolver um problema e talvez ao mexer aqui ele produza resultados diferentes em outros pontos também. Continuarei assistindo e para mim é uma das promessas e quem leu o mangá talvez saiba melhor se a coisa fica boa mesmo ou não. Conta aí sem spoilers para a galera, eu estou acostumada a levar spoiler, o pessoal não. Como adicionou a Nata e o To Your Eternity tem um vídeo dedicado aqui no canal para primeiras impressões, eu não vou me alongar nesse aqui, vai assistir o vídeo, mas é um anime que todo mundo chorou ou sentiu dor ou no mínimo sabe que foi extremamente emocionante a abertura de Fumetsu no Anata e. Uma história baseada em um mangá da mesma autora de Koei no Katachi ou A Voz do Silêncio, inclusive aqui embaixo se quiser o mangá de Koei no Katachi ou em breve o mangá de Fumetsu no Anata e são lançamentos da editora New Pop, esses mangás e vários outros estão num link de associada da Amazon aqui embaixo sempre com promoções. Clicando nesse link comprou mangá ou comprou meia, qualquer coisa, você me ajudou com uma comissãozinha. Bem, Fumetsu no Anata e conta a história de uma vida imortal, uma esfera que cai na terra, a gente não sabe porquê, mas essa esfera vai assumindo forma de coisa que entra em contato, assumiu a forma de uma pedra, depois de um lobo, depois de um garoto, e a gente está acompanhando essa existência que não sabe praticamente nada sobre o que é existir, sobre o que é comer, sobreviver, se relacionar, e através dessa condução da história, a gente vai entender e conversar um pouquinho mais pelo que parece sobre vida, relacionamento, pessoa, sociedade, talvez algumas lições poéticas e promete emocionar pra caramba, quem sabe pior do que foi no primeiro episódio, um pior bom, uma emoção que é ruim e que é boa de sentir. É isso que a gente está esperando, ou que eu estou esperando pelo menos de To Your Eternity, que também é uma produção que entregou alguns quadros, alguns takes lindíssimos, tem uma ótima trilha sonora e agora, a partir do segundo episódio, começou a ficar menos só poético e tem trama em si, né? Tem mais personagens, entrou a Marte, que é uma menininha cheia de vida, entusiasmo e vontades e sonhos e querem cortar esses sonhos por questões culturais e como que esses embates vão chegar na existência que mal sabe comer. Que, em tese, nem seria o modelo de roteiro para raipar a galera, mas está surpreendendo, estou feliz que vocês estão gostando. Aliás, continuaram gostando depois do episódio 2? Conta aí e assiste meu vídeo completo depois. Essa recomendação é um pouco intrigante porque eu nem sei se eu estou gostando mesmo ou não. É mais uma estreia chamada Odie Taxi, ou melhor, o Taxista Estranho, uma história de um taxista normal, um cara que é um animal porque é uma sociedade de bichinhos, mas é uma sociedade igual de gente, Tóquio normal, mas é de bichinhos. E ele, que eu não sei nem que bicho que é, se é um lobo, como é que eu não é aquele negócio? Lobo aquático? Não sei, esqueci. Mas ele é um taxista e como taxista ele encontra várias pessoas na sua corrida e as pessoas às vezes puxam o assunto, às vezes não, ele escuta muita coisa, ele fala um pouquinho ali e aqui. Através dessas corridas que acontecem nos episódios, a gente tem a presença de outras pessoas completamente cotidianas da sociedade, principalmente japonesa. Tem pessoas, um jovem, que isso é comum aqui, que ele acha que a vida gira em torno de likes e retweets e você só é relevante conforme você viraliza ou não, e ele só quer saber disso e só fala disso. Tem também a enfermeira que parece que esconde algum mistério, a gente não sabe bem o que que é, mas ela tem um interesse no taxista e tudo gira no taxista. Os humoristas fracassados da rádio e tudo envolve de alguma forma o sumiço, o sequestro teoricamente, depois não é sequestro, de uma menina que está relacionada com uma gangue. O que eu quero dizer? Odd Taxi é uma história que gira em torno de um taxista e é isso. E eu não sei se eu gosto da história, mas ela é intrigante. Porque ela tem a questão da gangue, do sumiço da menina, do próprio taxista, esses mistérios que vão envolvendo esse núcleo de situações e os personagens ao lado trazem aqui e ali microtramas que também interessam. Se você gosta de entender e presenciar um pouquinho de microtramas da sociedade em volta de um mistério maior, eu acho que você talvez será puxado por essa história de uma maneira que nem eu sei explicar. Se você está assistindo, curtindo ou não, me conta aí. Se você conseguir entender o que eu estou sentindo melhor do que eu nesse momento, me conta também. Primeiras impressões? Bem, estou assistindo. Também tem algumas continuações, eu não vou me alongar nas continuações, mas que eu estou assistindo e curtindo. Por exemplo, estou gostando do retorno de Megalobox ou Megalobox Nômade, que é uma história do retorno do Joe. Tem vídeo aqui no canal sobre a primeira temporada. Fez muito sucesso para mim, a história nem precisava continuar, mas bem, o protagonista desse mundo em que o box é diferente, aquele que nem nome tinha, que era underground, que foi subindo com esforço, os momentos de luto, um anime que ele traz homenagens a Ashita no Joe e tem uma estética retro, propositalmente retro, inclusive, eles reproduzem até o que antigamente não era possível fazer por causa da limitação tecnológica, eles fazem isso. são pouquíssimos episódios lançados até esse momento quando eu estou gravando, mas eu gostei muito de Megalobox em si e acho que Nômade, se continuar bem assim, pode ser uma grande promessa. É continuação, entretanto. Também estou assistindo o Zombieland Saga Revenge, é uma produção do Mapa Studio nessa temporada. Também estou vendo a finalização de Fruits Basket, também estou assistindo My Hero Academia temporada 5, mas eu não gosto tanto desse arco e por isso que eu não comento muito. Talvez eu comente mais à frente quando eu sentir alguma inspiração, comentários semanais certamente não acontecerão aqui no canal, infelizmente, mas pretendo em breve trazer um vídeo sobre o momento atual do mangá, talvez antes de falar qualquer coisa sobre o anime, inclusive. Moriarty The Patriot voltou com a segunda temporada, eu falei desse anime na temporada passada, retrasada, já não me lembro mais. A primeira temporada eu curti muito, estou curtindo a segunda e tem outros animes que eu estou vendo, mas os principais de estreia são esses que eu falei lá no começo e ao longo da temporada é claro, as impressões vão mudando, a gente assiste mais coisa, outras ficam ruins, outras ficam boas e aí quem sabe eu volto e comento mais e se quiserem vídeos separados sobre qualquer um desses títulos, comentem aí embaixo para eu saber. Se quiserem inclusive continuar me assistindo, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, lembrando que tem lojinha aqui embaixo, link da Amazon, comprando por esses links você me ajuda muito. Se comprar a estampa da minha loja eu vou ficar muito feliz se vocês me marcarem para eu ver e compartilhar também. Espero vocês em todos os próximos vídeos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.